Música Espero mais um pouco que na manhã o sorriso volta Que a dor desaparece, que o choro se consola Espere mais um pouco que os grilos desaparecem Que os barulhos silenciam, que a cigarra no inverno emudecem Espere mais um pouco que a seca um dia chega ao fim Que o temporal se desmancha, que a bonança está por vir Espere mais um pouco que você é importante E que diferente do que pensas, queremos você aqui e não distante Espere mais um pouco que há uma porta escondida Que juntos encontraremos, que todo labirinto tem saída Espere mais um pouco que tudo isso vai passar Que Deus está conosco, que o amor vai nos curar Por isso, espere mais um pouco Música 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 Música